Mantenha sua Bíblia aberta, 1 Pedro capítulo 1, estaremos lendo a partir do versículo 3, mas eu quero relembrar a você um texto chave, o qual nós temos citado no percorrer dessa série, que é Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 3 versículo 20 que vem nos dizer e acabamos também de louvar ao Senhor, dizendo eu não sou daqui, o Senhor ele vem me buscar e um dia com ele eu irei, eu estarei, então a canção já introduziu a palavra nesta noite, filipenses 3 versículo 20 vai dizer a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo a nossa cidadania porém está nos céus, eu já quero começar te fazendo uma pergunta, em quem você tem confiado os seus sonhos? Em quem você tem depositado as suas forças? O seu futuro, os seus projetos, o seu chamado, a sua vida a quem você tem confiado o seu casamento? A quem você tem confiado o sonho do casamento? Encontrar aquele varão precioso aquela varoa maravilhosa? A quem você tem entregado isso? Em quem você tem depositado toda a sua dependência? A palavra aqui em filipenses vai nos dizer que a nossa verdadeira cidadania, a nossa pátria, ela vem do céu ou seja, ela vem de Deus, ela está em Deus, nós pertencemos a Ele, nós dependemos dEle e nós vivemos para Ele para mais ninguém, nós servimos a Ele e mais ninguém, quando eu sirvo a Ele você pode pensar, nossa pastor eu sirvo então somente a Ele, fica tranquilo porque quando eu e você servimos a Ele aprendemos a servir uns aos outros porque é o reflexo da cruz, quando eu tenho comunhão com o Pai, quando eu sirvo ao Pai, eu aprendo a ter comunhão com os meus irmãos e eu também sirvo aos meus irmãos, mas entenda que nesta terra tudo é para Ele, por Ele e vem dEle por isso que eu e você nos identificamos como cidadão do céu e não dessa terra e isso também nos mostra que independente do cenário que vivemos, nós devemos aguardar ansiosamente pela vinda do noivo eu não sei como está seu coração nessa noite, mas como noiva precisamos estar adornada como noiva precisamos estar preparada, não tem como falarmos com o noivo, peraí eu vou ali me arrumar, daqui meia hora você bate de novo não tem como mandarmos um whatsapp falando, vou atrasar 15 minutos o noivo ele está à porta, e eu e você como noiva precisamos estar preparada a igreja precisamos estar na posição por isso, o aguardar ansiosamente pela volta de Jesus porque o que a nossa mente precisa entender, é que nós não pertencemos a este mundo aqui nós estamos de passagem, mas ainda nessa passagem precisamos aprender a viver como noiva quem é casado sabe o comportamento de casado sabe da fidelidade, sabe do amor, sabe da aliança eu e você também temos um noivo, se você ainda não é casado nessa terra mas eu quero dizer que você tem uma aliança, essa aliança é com o céu essa aliança é com o noivo e por mais que estejamos aqui de passagem eu e você precisamos estar preparados em posição e quando eu e você entendemos esse lugar o qual nós não pertencemos, estamos de passagem que a nossa cidadania é o céu nós conseguimos viver crendo nas promessas de Deus as promessas de vida e as promessas de esperança do Senhor para nós sabe por quê? nós estamos fundamentados em Cristo Ele é a nossa rocha inabalável quando compreendemos esse lugar que estamos em Cristo entendemos a nossa cidadania e a nossa passagem nesta terra a terra como tem sido sempre citado na série a terra não é a nossa estação de chegada mas um centro estratégico, militar para as batalhas que estamos travando por nossa pátria que é o? que é o? nós estamos aqui treinando nós estamos vivendo um campo de batalha mas eu quero te dizer que como um bom saudado você não está sozinho você não está sozinho nessa batalha porque Cristo Ele vai à sua frente Ele tem te treinado todos os dias quantas provações você tem passado quantas dificuldades você tem enfrentado isso mostra, isso não é para nos matar isso não é para nos afogar ou para que eu e você venhamos nos reduzir ao pó mas nós estamos sendo preparados para chegarmos ao céu mas o pastor Carlito Paz também diz que a vida cristã não nos faz melhores do que os outros mas nos faz de forma diferente porque entendemos o padrão e propósito do céu para viver na terra você sabe muito bem isso porque os pastores cansaram de explicar a respeito disso não é ser melhor do que o outro mas é trazer algo diferente em você e é um são do céu é o cheiro do céu é a ação do céu nessa terra é isso que é o divisor de águas a nossa caminhada mas eu quero que você acompanhe agora comigo primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo vamos ler do versículo 3 ao versículo 9 que diz assim bendito Deus Pai bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula imarcessível reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da fé a salvação da vossa alma aleluia Pedro ele como os comentaristas bíblicos vão dizer assim como João é o discípulo do amor assim como Paulo era apóstolo da fé Pedro aqui ele se coloca como a voz da esperança por isso Pedro acima de todos os apóstolos exortam a respeito da ressurreição de Cristo o apóstolo Pedro está aqui incentivando os santos a sempre estarem prontos para testificarem a respeito de Jesus Cristo a viver de maneira justa a fim de dissipar a de dissolver as falsas acusações contra eles contra os cristãos o apóstolo o apóstolo Pedro ele escreve essa carta para os cristãos em geral que eram estrangeiros em toda a cidade que viam de todas as partes estavam ali disseminados por todas as nações o apóstolo Pedro ele abre a sua carta com palavras de louvor ao Senhor exaltando o Senhor como nós lemos aqui Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo lembrando aos seus leitores eu e você que estamos lendo essa palavra hoje que a salvação é um presente da misericórdia de Deus eu e você recebemos um presente mesmo não sendo nosso aniversário recebemos um presente que marcou uma nova data da nossa vida um novo nascimento um marco na nossa história então Pedro ele declara aos crentes aos cristãos que eles receberam uma nova vida eu e você recebemos uma nova vida mediante a ressurreição de Cristo mas para para pensar nós lemos aqui uma esperança viva ou uma viva esperança se existe uma esperança viva existe também uma esperança morta ou poderia existir uma esperança morta Pedro ele faz uma declaração ele declara o que é regeneração a regeneração ela traz em nós ela imprime em nós essa esperança viva a esperança viva é essa salvação dada a nós quando eu falo de esperança viva e eu contraponho uma esperança morta era a vida que eu e você vivíamos lá atrás era a morte mas quando Cristo se entrega por nós a cruz o calvário quando ele passa por todo o processo da via cruz da via sacra e nós vamos agora no próximo final de semana trazer isso em nosso coração o marco do calendário cristão quando Jesus se entrega por amor a mim a você quando ele morre cumpre a profecia mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscita e aí ele está imprimindo em mim e em você essa esperança viva ele está dizendo antes vocês viviam como mortos vocês caminhavam como mortos vocês eram como sepulcros caiado mas agora eu estou liberando vida em vocês por isso que eu e você nesta noite estamos sendo convidados de mãos dadas a ele a nos achegarmos e vivenciarmos essa esperança viva que é Jesus é ele em nós a salvação que ele nos deu e a salvação muda quem somos você pode dizer quem você era antes existe um antes e um depois existe um antes e um agora porque a salvação nos muda tornando-nos tornando-nos mortos para o pecado e vivos para Deus isso é maravilhoso isso é extraordinário vivos para a justiça em Cristo Jesus essa regeneração ela vem através do novo nascimento e esse novo nascimento serve como nossa razão de esperança a garantia da salvação a esperança que Pedro fala não é um pensamento que eu e você normalmente temos no sentido de ah eu espero que essa semana seja abençoada eu espero que o problema no meu trabalho passe eu espero que eu consiga tirar uma ótima nota na prova que eu vou fazer na faculdade essa semana ai eu espero que dentro da minha casa aconteça isso ai eu espero que não chova que não faça um sol quente um dia quente não é isso não é essa esperança esse esperar que o apóstolo Pedro está falando mas o que ele está trazendo para mim e para você é na raiz no sentido de uma expectativa ansiosa e confiante de que algo novo vai acontecer porque vivemos essa esperança viva e se é viva há uma mudança constante há um movimento constante há um dinamismo constante e se nós estamos vivendo o ano de 2023 como movidos pelos céus que esse mover do Espírito vivo sobre nós possa nos levar a viver essa esperança latente e confiante no Senhor Jesus eu desejo isso eu espero que você também deseja entenda que essa esperança aqui não é apenas viva mas sim vivida o vivo está muito longe de mim de você mas o vivida é para mim e para você o vivida é o dia a dia ao contrário da esperança morta deste mundo Deus está nos oferecendo uma esperança viva que é energizante que é ativa na alma que é ativa no Espírito que é vivaz no Espírito que nos tira do lugar do comodismo da acomodação ou da tristeza do medo da insegurança e nos leva para o lugar da promessa e do propósito é essa esperança viva que eu e você precisamos buscar no Senhor essa esperança ela é contínua ela é expectante olha o que eu e você podemos viver a nossa esperança viva ela se origina de um salvador vivo a raiz dela a fonte dela é do Senhor Jesus Cristo por isso que eu e você precisamos entender o que é a essência dessa palavra e viver essa verdade em todo o tempo a esperança viva é uma herança incorruptível a esperança viva ela não pode ser enfraquecida ela tem que ser fortalecida diariamente apesar das lutas apesar das provações eu e você estaremos firmes até o momento em que chegar em que vai chegar o dia do revelar o dia da revelação do último tempo assim como a palavra do Senhor nos mostra mas até lá o que vai nos manter de pé será essa esperança viva e olha que o apóstolo Pedro ele está falando a um povo que sofria perseguição um povo da asa menor que sofria perseguição as palavras do apóstolo Pedro era para encorajá-los em seus problemas em seus conflitos o futuro deles estava seguro por uma causa eu quero te dizer nessa noite que o seu futuro está seguro por uma causa e esta causa é a ressurreição de Cristo por isso por isso que o apóstolo Pedro está falando da ressurreição ele está falando olha as perseguições do tempo presente do que vocês estão passando não se compara a glória do porvir não se compara eu e você passamos por perseguições mas assim como este povo a nossa esperança está na vitória que Cristo já conquistou na cruz do Calvário por mim e por você está na vitória da morte da morte e na conquista da vida é ressurreição o que quer que os crentes perseguidos enfrentassem neste mundo nesta época o que quer que eu e você viemos enfrentar hoje nada se compara as bênçãos futuras da ressurreição e da vida que virá na eternidade nada se compara não é à toa que a palavra do Senhor diz nem olhos viram nem ouvidos ouviram eu e você não sabemos mas temos uma certeza e essa certeza é a eternidade é encontrarmos com o noivo mas o que eu acho também lindo a respeito dessa esperança viva que está em Cristo Jesus é que a esperança viva ela está ancorada no passado ela nos acompanha no passado presente e futuro ela está ancorada no passado porque Jesus ressuscitou dentre os mortos Mateus 28 versículo 6 vai nos dizer isso ela continua no presente Jesus está vivo Colossenses 3 1 e ela continua ela perdura por todo o futuro porque Jesus prometeu vida eterna e ressurreta então usufrua dessa esperança viva porque ela nos permite viver sem desespero ela nos encoraja por mais que às vezes nós nos encontramos com o sofrimento e com as provações da vida essa esperança viva nos encoraja 2 Coríntios 4 versículo 16 ao versículo 18 diz assim não está na projeção mas diz assim por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso ser exterior se desgaste o nosso interior se renova dia a dia porque a nossa leve agora traz pra você esse texto porque a sua fala minha leve e momentânea tribulação produz em mim um eterno peso de glória acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem mas para as que não se veem porque as coisas que se veem são temporais mas as coisas que não se veem são eternas então receba o renovo de Cristo agora sobre o teu interior nessa noite receba o bálsamo do Espírito Santo sobre a tua estrutura nessa noite é uma esperança é uma esperança viva em mim e em você o objeto da nossa esperança descrito aqui pelo apóstolo Pedro vem como uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada que não murcha que está reservada nos céus para nós ou seja que o tempo não consome que as coisas terrenas não deteriora Pedro está nos mostrando aqui uma herança guarde isso que nunca será tocada pela morte nunca será tocada pela morte nunca será manchada pelo mal não irá se deteriorar com o tempo essa herança que Deus está te entregando que Ele te deu que Ele te presenteou ela é sabe o lápis a prova d'água sabe o relógio a prova d'água sabe o celular a prova d'água Deus está dizendo a sua herança vale muito mais do que tudo isso porque a sua herança ela é a prova da morte ela é a prova do pecado ela é a prova da idade ah mas o tempo fica tranquilo a herança é sua se você tem caminhado em santidade ela vai ser a prova do pecado se você tem buscado em retidão a face de Cristo fica tranquilo ela é a prova da morte nada disso pode deteriorar essa herança essa herança ela é também ela é a prova de falhas e sabe por que que ela ela segue com esse acraseado a prova porque ela está guardada em Deus porque Ele preserva no céu para nós por isso a nossa cidadania não é no céu porque um dia nós iremos resgatar essa herança podemos viver na terra podemos tem parte da herança que nós já podemos usufruir na terra mas existe aquele final da herança que é só no céu é só com aquele que conquistou e entregou ela para nós com Jesus Cristo mas nem tudo o que te motiva pode te dar esperança porque existe uma diferença de motivação e de esperança a motivação sem a esperança é como uma expectativa sem destino eu posso estar motivado hoje e amanhã não estar mais mas se eu tiver a esperança viva que é Cristo Jesus haja o que houver haja o que houver permaneceremos nele estaremos nele uma esperança morta é uma expectativa fundamentada em algo que não pode sustentá-la é como a casa construída na areia mas uma esperança viva é uma casa construída na rocha que é Cristo Jesus então grave isso nesta noite a palavra do Senhor aquilo que nós instruímos a Bíblia ela não é motivacional ela nunca foi motivacional mas ela é esperançosa porque é Cristo revelado é Cristo revelado a nós a Bíblia ela não prevê o seu futuro mas ela cria o seu futuro é o haja do Senhor na tua vida é o haja do Senhor vindo para fora criando o seu futuro mas eu quero chamar a sua atenção porque para vivemos essa esperança viva os nossos olhos precisam estar focados em Deus somente nele para vivermos assim como o salmista no salmo 34 versículo 5 ele vai dizer os que olham para ele estão radiantes de alegria seus rostos seus rostos jamais mostrarão decepção é você olhar para a pessoa e falar é radiante é radiante porque o Espírito Santo é radiante porque a esperança é radiante porque a fé é radiante porque a presença de Deus portanto a esperança dos filhos de Deus é uma esperança viva não apenas em relação a ela em si mesma não mas também sobre o efeito que ela traz a esperança ela vem de Deus então ela vivifica ela consola em todas as angústias em todas as dores a esperança que vem de Deus ela capacita a minha você para enfrentar e superar todas as dificuldades que vem diante de nós todos os obstáculos que são colocados é o que eu e você também colocamos a esperança que vem de Deus ela revela a misericórdia de Deus como a fonte como uma fonte aberta e inesgotável olha o que que a esperança viva produz em nós como soldados como filhos e filhas como cristãos olha o que a esperança viva nos leva a viver neste tempo de movidos pelo céu movidos pela presença o cidadão do céu sou eu e você é alguém que renasceu é alguém que vive essa nova vida que foi gerado por Deus para uma nova e distinta classe de vida momento etapa de vida e a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 1 versículos 12 13 diz contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus olha Deus dizendo que Ele está escrevendo uma nova história para você olha Deus dizendo que Ele está ressignificando o seu futuro olha Ele se revelando como a esperança para a tua vida e para o propósito da tua vida Ele está dizendo esse nascimento aqui não veio de uma descendência natural não não é da questão da raiz adâmica não é de uma questão da carne não é pela vontade da carne ou vontade de algum homem mas foi da vontade de Deus Pai Ele está revelando aqui o nosso DNA nem precisa de teste de paternidade meu querido você é a cara do pai fica tranquilo não precisa fica tranquilo porque você é filho você é filha e como filho e filha você tem herança você tem uma herança e essa herança nos leva ao caminho dessa esperança viva esse este renascimento é a obra do doce Espírito Santo e esse renascimento ele não acontece na vida do homem por seu por seu próprio esforço pela sua própria força mas nós vemos que esse renascimento ele acontece quando o homem se rende render não precisa de esforço já parou pra pensar nisso? render não precisa de esforço é o contrário o render é entregar por completo já viu quando você não aguenta mais você fala ai gente não aguenta eu me rendo ou quando alguém é rendido mãos ao alto está dizendo não posso fazer nada você não pode fazer nada ou quando você também está diante de Deus estica os braços e fala Senhor chega eu me rendo você não precisa de força pra se render você precisa de obediência fidelidade e amor para se render ao Senhor como um bom filho então entenda que o homem não precisa se esforçar pra isso pra esse renascimento ele precisa se render porque quando eu e você nos rendemos nos tornamos morada do Espírito Santo e quando nos rendemos nós somos recriados por ele e para ele isso é lindo quando eu e você nos rendemos nós somos como aquele vaso na mão do olheiro que é quebrado e que começa mais uma vez a ser moldado por ele quando eu e você nos rendemos nós estamos dizendo eu não quero mais do meu jeito eu não quero mais da minha forma mas eu quero tudo do Senhor em mim do seu jeito em mim da sua forma em mim este renascer ele eleva o homem o homem aqui eu estou dizendo o ser humano é eu e você deste mundo e deste tempo a viver mudanças a sair dessa escada de decadência de descida mas a viver é subir degraus de transformação e de mudança a vivermos acima deste mundo de pecado e de derrota esse homem essa mulher eu e você que renascemos nós passamos a viver uma nova jornada um novo conceito de vida nós somos apresentados a essa eternidade nós somos presenteados com essa vida eterna você sabia que nesse exato momento você também pode acessar essa esperança baseada nesse novo nascimento você sabe disso que você tem acesso e você pode dizer mas como como eu posso viver essa esperança viva Romanos 10 capítulo versículos 9 e 10 diz se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação é confessando como seu único suficiente salvador mas nós vamos aprender que para eu e você vivemos uma esperança viva nós vamos precisar colocar a nossa expectativa em Deus aprenda você está sendo direcionado nessa série pare de colocar a sua expectativa em coisas pare de colocar a sua expectativa em homens comece a colocar a sua expectativa em Deus porque o apóstolo Pedro que nós lemos capítulo 1 o versículo 3 ele vai dizer ele nos regenerou para uma viva esperança para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e quando eu falo dessa expectativa em Deus no versículo 4 ele está dizendo para uma herança que jamais poderá perecer para uma herança que jamais poderá macular-se ou perder seu valor herança guardada nos céus para vocês só se recebe uma herança de alguém que morreu quem é conhecedor das leis sabe e olha que nós temos uma história de alguém que foi requerer a sua herança antes da morte do seu pai mas eu e você sabemos que uma herança ela só é entregue principalmente hoje nos nossos dias após a morte mas o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui ele está trazendo o significado da nossa herança ele está falando olha a vossa herança ela é fundamentada numa obra completa essa herança ela não é incompleta porque ela vem de Cristo Jesus nós recebemos o que é dele uma única herança agora o que é diferente para nós os nossos dias daqueles que só podem receber a herança com alguém morto é que nós recebemos a herança mas ele está vivo é isso que confunde o mundo é isso que confunde o inimigo é que ele está vivo e nós usufruímos dessa herança na terra e nós vamos usufruir ainda mais na eternidade mas se você ainda pensar a respeito da herança você vai entender que a herança muitas vezes ela está destinada a algo do futuro porque se alguém ainda está vivo eu e você não usufruímos dela pensamos só depois da morte mas o que Cristo nos oferece é desfrutarmos dessa herança aqui e na eternidade e isso é extraordinário mas quando o apóstolo ele vem descrever a respeito dessa herança ele não estava falando a respeito de valor você vai receber tanto da sua herança porque talvez você vai poder programar o seu futuro o futuro dos seus filhos não, ele não estava falando desse valor esse valor que eu e você muitas vezes matamos um ao outro ou nos matamos para receber um dia e nem somos nós que recebemos a nossa geração o apóstolo Pedro ele está falando aqui de uma herança incorruptível o significado dessa palavra não assolada que não se corrompe para para pensar e aqui é um contexto bíblico naquele tempo a Palestina ela era saqueada pelo exército invasor e todo momento que acontecia os ataques todos os momentos em que eles eram saqueados a Palestina ficava arrasada e destruída destruída imagine então esse contexto a palavra está nos garantindo aqui que nada pode destruir e o inimigo não pode roubar essa herança ele não pode saquear essa herança ele está dizendo sabe por quê? porque quando eu e você confessamos a Cristo como nosso único suficiente salvador nós abrimos espaço e dizemos não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e o Espírito Santo passa a fazer morada ele começa a ser o hóspede morada em nós e quando ele passa a ser morada começa a ser liberada em nós paz começa a ser liberada em nós alegria começa a ser produzida em nós segurança serenidade e isso faz com que eu e você enxerguemos a herança como incorruptível pode acontecer o que for mas nada toca nessa herança pode ser provação que for pode acontecer o que for dentro da tua casa com você nada toca nessa herança pode o invasor se levantar mas eu e você sabemos que o inimigo ele se levanta e é pra cair nada vai tirar a tua paz nada nada vai tirar a tua alegria sabe por que? a tua expectativa ela sempre esteve em Deus e sempre estará sempre se ele te prometeu ele vai cumprir então a sua a minha a nossa expectativa igual propaganda de margarina mas ela precisa estar em Deus ela precisa estar nele uma bênção terrena eu e você vamos poder perder a qualquer momento mas a herança que está em Deus ninguém pode roubar ninguém mas o apóstolo ainda diz essa herança ela também sem mácula ou seja não tem como ela ser contaminada não tem como ela ser corrompida não tem aí você entende a pureza da promessa a pureza dessa herança e tudo isso é o sangue de Cristo derramado por mim e por você o sangue de inocente do Cordeiro do Cordeiro de Deus pare para pensar você pode perder o propósito e corromper algo que Deus te deu mas a herança dele não pode ser corrompida não pode ser desfeita porque ele ainda diz não perde valor não perde valor você quer receber dessa herança meu querido e olha que os nossos dias pare para pensar as coisas têm perdido valor se você sai da concessionária com o seu carro quando você passa da porta da concessionária ele já cai 30% do valor dele você compra hoje um aparelho celular menos de 24 horas ele já não custa mais aquele valor as coisas neste mundo têm perdido o valor muitas vezes eu e você a tendência é que venhamos pensar também que não temos valor a nossa mente muitas vezes forma ciladas para que venhamos pensar que aquilo que estamos fazendo não tem valor mas Deus está revelando uma herança minha a você nessa noite que tem um valor que é incorruptível que é incomparável que não se compara as coisas deste mundo que eu e você podemos desfrutar e é nele a bênção terrena ela pode perder o seu valor mas a herança de Deus dura para sempre dura para sempre então qual que é a sua herança qual é a nossa herança a nossa herança não é outra coisa se não for o próprio Deus porque o salmista no salmo 119 versículo 57 vai dizer tu és a minha herança Senhor prometi obedecer as tuas palavras porque quando eu e você obedecemos as palavras do Senhor nós recebemos essa herança que é a presença dele é tudo dele em nós então viva com a sua expectativa em Deus mas também lute as batalhas de Deus porque se eu e você colocamos a nossa expectativa nele nós estaremos preparados para qualquer coisa que ele colocar nas nossas mãos qualquer coisa versículo 4 vai dizer que a herança guardada no céu para nós para vocês e o versículo 5 continua que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo o apóstolo Paulo ele está enfatizando aqui a prioridade da graça divina diante da ação humana sobre mim e sobre você foi revelada a graça do Senhor a super abundante graça do Senhor pare para pensar então qual é a nossa parte nesta batalha de Deus em lutar as batalhas de Deus guarde isso a sua parte a minha parte é crer é confiar e sabe qual é a parte de Deus sabe aquilo que Deus tem que fazer proteger é uma parceria inigualável enquanto eu e você cremos ele estende as mãos de poder e graça dele nos protege e cuida assim como o salmista vai dizer a sombra das tuas asas eu posso descansar o Altíssimo se você crer você pode descansar a sombra das asas do Deus Altíssimo amém glória a Deus ele vai te guardar ele vai te guardar seja qualquer invasão que você venha sofrer seja qualquer batalha que você possa entrar se for em nome dele fica tranquilo ele vai te guardar ele vai te proteger sabe porquê se você crer você já está exercitando a sua fé e a nossa fé é a trombeta que convida o exército de Deus para lotar em nosso favor quando você começa a movimentar a sua fé aqui na terra eu quero te dizer que um som sobe aos céus e que o exército de Deus Pai ele é chamado lá no céu para entrar na batalha com você aqui nesta terra e a palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar todos os dias da tua vida você não está sozinho nessa batalha você não está sozinho o exército do senhor está com você então exercite a sua fé porque eu fico pensando Deus quando a gente exercita a fé a trombeta deve tocar no céu fala tem um filho meu precisando lá na terra então eu vou agir com poder graça com amor eu vou agir com sobrenatural eu vou agir com impossibilidade eu vou agir com milagre eu vou é ele dizendo eu vou em seu favor Isaías 31 versículo 5 nos diz como as aves dão proteção aos seus filhotes com as suas asas o senhor dos exércitos protegerá Jerusalém o senhor dos exércitos te protegerá ele a protegerá e a livrará ele a poupará e salvará olha o que a palavra do senhor está dizendo a seu respeito ele vai te trazer pra perto ele vai te esconder debaixo das suas asas ele vai te proteger ele vai te livrar ele vai te poupar ele vai te salvar confia confia porque nós vencemos as nossas batalhas não quando elas terminam mas quando Deus entra nelas e quando ele nos coloca debaixo das suas asas ele está dizendo você não toca nele você não toca nela porque ela é minha ele é meu e eu cuido eu protejo fica tranquilo se necessário for Deus se levanta do trono Deus se levanta do trono por amor por amor a mim a você por amor então lute as batalhas de Deus fica tranquilo porque ele está dizendo eu sou o teu esconderijo eu sou aquele que te guarda o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o guarda de Israel não dorme eu guardo a sua saída e a sua entrada aqui está falando da saída para a batalha e para a volta da batalha porque às vezes a gente pensa não Deus vai guardar a minha saída e a minha chegada mas ele está dizendo você está saindo para uma batalha mas o guarda de Israel ele não dormita ele é contigo ele vai com você pelo caminho ele vai com você na batalha ele luta a tua batalha e ele volta com você para casa e aí ele diz eu estou com você seja no mais profundo abismo ou no mais alto céus eu estou com você você está guardado a sombra das minhas asas e aí isso traz esperança essa esperança viva o nosso espírito porque eu e você aprendemos que podemos passar pelas provas porque serão nelas que iremos desenvolver a nossa fé no versículo 6 o apóstolo Pedro vai dizer nisso vocês exultam ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação pode ser um pouco contraditório né exultar e aí a definição de exultar regozijar-se extremamente nem é só regozijar-se mas é extremamente é estar cheio de alegria é ter alegria excessiva e você pensa peraí nisso vocês exultam ainda que agora por algum tempo devam ser entristecidos por algum tipo de provação sabe o que o apóstolo Paulo está nos apresentando ele está dizendo assim olha o que vocês estão passando agora é temporário mas não faça disso o comum da vida de vocês não faça disso o eterno da vida de vocês não faça dessas dificuldades essas pelejas essas provações o eterno de vocês porque existe um lugar e se vocês aprenderem a se exultarem nas provações vocês saberão celebrar nas vitórias como eu disse na terça-feira essa palavra ela é clara para nós mas aí você pode estar pensando mas existe também a tentação pastor provação ou tentação foi interessante o exemplo do pastor Felipe nessa manhã porque existe a diferença da tentação a tentação é como se eu e você ele usou o exemplo do púlpito da beiradinha mas é como se eu e você estivéssemos à beira de um precipício se dermos um passo à frente caímos nesse precipício mas podemos e temos a opção de dar um passo atrás e não caímos em tentação a provação é como se existisse uma montanha uma montanha à nossa frente existe uma montanha mas existe algo lá do outro lado a montanha para nós é o desafio a tentação ela vem para nos fazer cair a tentação vem para tentar nos matar tentar arrancar a promessa de nós tentar abortar o projeto de Deus na nossa vida porque se eu e você damos um passo no precipício não é a vontade de Deus imperando em nós porque estamos caçando a morte não é isso que Deus tem para nós mas se eu e você entendemos o que é a provação na nossa vida identificamos a tentação abrimos mão dela e escolhemos dar um passo atrás renunciamos à nossa vontade nos rendemos ao Senhor confessamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador o Espírito Santo passa a morar em nós nós não damos mais espaço à tentação e aí entendemos que provações virão entenda também que as tentações elas não vêm de Deus Deus Ele não vai nos tentar o inimigo irá nos tentar muitas vezes nós é que iremos ir em direção a essa tentação mas nunca o Senhor irá nos tentar seremos provados talvez você chegou aqui pensando eu tenho uma montanha na segunda-feira eu tenho uma provação me esperando na segunda-feira talvez você ficou olhando para essa montanha o seu final de semana inteiro pensando como é que eu vou chegar do outro lado como é mas deixa eu te falar uma coisa as provações são estratégias do céu para que eu e você venhamos crescer para que eu e você venhamos buscar e ter fé em Deus para que eu e você venhamos ter estratégias e pensar se eu estou diante desta montanha o Senhor vai me orientar onde eu vou colocar o meu primeiro pé eu vou dar o primeiro passo se eu entender se o Espírito Santo falar pode pisar que está firme eu vou pisar ele vai dizer coloque a mão agora nesse lugar e você vai colocar quando você chegar no topo dessa montanha você vai entender o que o salmista está dizendo salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro ele está dizendo olha os montes o tempo pode estar até no lugar mais alto olha os montes pode significar algo grandioso mas o Senhor está acima de tudo isso Deus está acima das suas provações Deus está acima das suas provações confia se agarre nele porque você vai chegar lá no alto você vai conseguir contemplar e o melhor de tudo isso não sei se você já chegou no topo de alguma montanha mas o melhor de tudo isso é ver o que você superou e ver o que você vai conquistar isso é extraordinário é você olhar e pensar meu Deus eu consegui mesmo Senhor foi o Senhor mesmo só podia ser o Senhor porque de mim mesmo eu não ia conseguir eu não teria condições coragem para isso mas o teu Espírito Santo me soprou o teu Espírito Santo pegou nas minhas mãos e hoje o Senhor quer te colocar nesse lugar para ver tudo aquilo que Ele já preparou para você isso é esperança viva Ele está dizendo fica tranquilo o sofrimento ele é terreno mas a alegria que vem de Deus ela é eterna ela é eterna a medida de graça que vai sendo derramada sobre a nossa vida nós somos preparados para enfrentar cada aprovação cada teste cada prova que está diante de nós se você está diante dessa montanha está achando que ela é grande demais para você subi-la para você subir perdão fica tranquilo a graça do Senhor está sendo revelada sobre você nessa noite te dando expectativa te dando essa esperança te dando coragem a ousadia para você conquistar tudo aquilo que Ele já prometeu a você amém mas eu e você precisamos ter uma esperança viva para que a glória de Deus seja revelada através do nosso testemunho pessoal tudo aquilo que Deus faz em nós não é para nós mesmo mas é em resposta para Ele não é à toa que quando você recebe um milagre você não pode guardar só para você esse milagre você precisa testemunhar é como se você tivesse uma esmeralda uma joia preciosíssima e você guardasse ela por medo de perdê-la Deus está dizendo se Ele já fez um milagre na tua vida abra tua boca e revele a glória dEle através desse milagre revele eu acho que esse é o tempo que a igreja precisa viver é entender que a glória é dEle que tudo aquilo que Ele faz no nosso meio a resposta é para Ele que as curas que acontecem em nosso meio é para o engrandecimento do nome dEle não seja como os nove leprosos que não voltaram para agradecer mas seja pelo menos este um que voltou para agradecer seja grato ao Senhor o apóstolo no versículo 7 vai dizer assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado o que eu acho lindo é que o apóstolo ele começa engrandecendo e exaltando o nome do Senhor nessa palavra que nós lemos mas ao falar da herança ele fecha a entrega dessa herança também exaltando e glorificando o nome do Senhor o foco da prova é o que será revelado e você e eu nós estamos passando por provas e por provações mas acalma o teu coração aquieta o teu espírito porque é para que a glória de Deus seja revelada sempre sempre em todo tempo por isso quando passarmos pela prova não fique aflito não se desespere a nossa tendência é essa a nossa tendência é descabelar eu tenho um delayzinho sabe quem me conhece a minha ficha ela sempre vai caindo aos poucos meu esposo aqui de testemunha eu tenho um delay para as provas porque eu entro nela eu entro até plena mas quando a adrenalina vai baixando aí a ficha vai caindo sabe mas aí é nesse momento que eu e você não podemos nos abater nós não podemos nos abater porque a glória do Senhor será revelada o salmista vai dizer porque está abatida a minha alma porque te perturba dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei espera em Deus espera essa esperança as provas as provações não vem para nos destruir mas vem para nos revelar e revelar a Deus isso é maravilhoso porque quando a prova nos revela isso é que é lindo também o Senhor nos esconde ele nos esconde a sombra das suas asas e quando ele nos esconde a sombra das suas asas ele cuida de nós ele vai nos fortalecendo ele vai nos alimentando para que eu e você venhamos estar preparados para revelar a glória dele é como se passasse o período dessa sombra das asas desse cuidado ali não que ele pare de cuidar mas chega um momento que ele fala vai pode ir agora você precisa testemunhar assim como a água faz com seus filhotes o Senhor também faz conosco mas é para que a glória dele seja revelada e eu vou correr o Senhor ele quer fazer um convite para mim e para você nesta noite diante dessa palavra dessa série movidos pelo céu e diante desta palavra da esperança viva ele quer que eu e você venhamos entregar completamente a nossa vida a ele para que venhamos desfrutar dessa esperança olha que palavra direta do apóstolo Pedro versículos 8 e 9 mesmo não tendo visto vocês o amam mesmo não tendo visto vocês o amam e apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas nós não vimos mas o amamos nós não vimos mas nós o amamos nós ainda não vimos mas nós o exaltamos nós celebramos nós glorificamos nós exaltamos e por passarmos por provações nós declaramos o nosso amor diariamente ao Senhor Pedro aqui está traçando um contraste conosco como leitores Pedro ele teve o privilégio de conhecer a Jesus ele teve o privilégio de andar com ele nos dias da sua vida terrestre terrena os seus leitores não tinham desfrutado dessa alegria mas essa palavra está nos fazendo um convite profundo nós não vemos Jesus com os nossos olhos mas nós vemos Jesus com a nossa fé nós não tocamos Jesus com a nossa mão física mas nós tocamos Jesus com a nossa fé a fé move os céus o crer aproxima o coração de Deus ao nosso e é por isso que nessa noite o convite é para que eu e você venhamos entregar completamente a nossa vida a Ele e qual é a resposta que você tem para dar ao Senhor você quer viver essa esperança viva você quer desfrutar dessa esperança viva o Warren Wendel um pastor norte-americano teólogo Ele vai dizer se o sofrimento de hoje representa a glória de amanhã Ele se torna bênção para nós você pode pensar mas como é que sofrimento de hoje vai se tornar bênção para mim amanhã porque você vai perseverar você vai perseverar você vai combater o bom combate você vai completar a carreira e vai chegar o momento de dizer guardei a fé porque agora eu estou face a face com Ele eu estou face a face com meu Deus com meu Pai Ele se importa com você Ele está atento a sua situação 1 Coríntios 15 19 vai dizer se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida nós somos os mais infelizes de todos os homens então que nesta noite a alegria do Senhor seja renovada sobre a tua vida porque você está saindo daqui entendendo que a esperança viva em Cristo Jesus ela não está limitada apenas a esta vida mas ela te leva a eternidade amém você quer desfrutar dessa esperança nesta noite quero te convidar a se colocar sobre os seus pés se essa esperança a sua esperança está viva você consegue sentir a esperança viva dentro de você nessa noite mas se talvez você está no seu lugar pensando não consigo ver pastor eu não consigo sentir porque eu estou desesperançoso eu estou frustrado eu estou decepcionado eu quero te fazer um convite nessa noite de você sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor porque Ele tem um renovo para você nessa noite amém Ele tem um bálsamo fresco para você nessa noite deixe o Espírito Santo trazer refrigério ao teu Espírito nessa noite feche os seus olhos eu quero te convidar a vir no altar do Senhor você que quer viver a esperança viva no teu interior você que quer viver essa fonte inesgotável fluindo do teu interior sai do teu lugar se eu fosse você eu não perderia tempo meu querido se eu fosse você eu saia correndo do teu lugar e vinha até o altar do Senhor para se render a Ele dizendo tu és a minha esperança tu és sua se eu fosse você Obrigado.